Ingredientes Uma lata de leite condensado, 395 gramas. A mesma medida, da lata, de leite comum. Três ovos. Um colher de chá de essência de baunilha, opcional. Uma xícara de açúcar para caramelizar a forma. Instruções Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius, temperatura média. Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio. Deixe derreter, mexendo de vez em quando para não queimar, até obter um caramelo dourado. Despeje o caramelo em uma forma de pudim, espalhando bem pelo fundo e pelas laterais. Reserve No liquidificador, coloque o leite condensado, o leite comum, os ovos e a essência de baunilha, se estiver usando. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura do liquidificador na forma caramelizada. Cubra a forma com papel alumínio, fazendo um vedamento firme. Leve-a ao forno em banho-maria. Para isso, coloque água quente em uma assadeira grande o suficiente para caber à forma do pudim, até atingir cerca de metade da altura da forma. Asse em banho-maria por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que ao espetar um palito no pudim, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente. Depois de frio, leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar. Para desenformar, passe uma faca ao redor do pudim para soltá-lo das laterais da forma. Coloque um prato de servir sobre a forma e vire de uma vez, com cuidado para não se queimar com o caramelo. Sirva o pudim gelado e aproveite. Espero que goste dessa receita clássica de pudim de leite condensado. Tchau. 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 Tchau.